Esse beijo é de ontem! Deixa eu mandar um beijo pra Alaylson, 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 que é o garçom lá do restaurante que eu fui ontem, olha aí o Alaylson. O Alaylson tava lá atendendo no restaurante e falou, eu tirei uma foto contigo na Copa. Foi na Copa do Mundo. Ele tirou essa foto comigo, olha aí como eu tava com a camisetinha da Copa do Mundo fazendo matéria lá no Largo de São Sebastião. E ele tava lá participando e fazendo a foto comigo. Por que? O que aconteceu comigo nesse dia? Que pergunta é essa? Não tô entendendo. Tava no sol, meu filho, no sol, largada, fazendo reportagem. Alaylson, um grande beijo pra todo mundo do restaurante, pra você e pra todo mundo. Beijo mandado, porque a missão dada é a missão cumprida, tá? Tá aí o beijo do Alaylson. Um grande beijo simpaticíssimo, pessoal, atendendo a gente maravilhosamente bem. Quem quiser saber qual restaurante, tá lá no meu story, vai lá dar uma olhada. 11 horas e 26 minutos, o prefeito já autorizou transporte gratuito no segundo turno das eleições. Um decreto foi assinado a pedido do Comitê Estadual de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. Agora falta aprovação da Câmara, eu tenho certeza que vai aprovar. É uma reportagem da Marquinhos e Pereira, roda pra mim. No primeiro turno, a decisão de liberar as catracas veio na véspera da eleição. Dessa vez, o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 não quer que fique para a última hora. A ideia é facilitar a vida do eleitor e inibir irregularidades. A gratuidade vai diminuir a abstenção, a não ida do eleitor no processo político de escolha do nosso governante. O segundo aspecto é que a gratuidade, ela impossibilita, quer dizer, ela dificulta o transporte legal de eleitores no dia da eleição. O problema é que o presidente da Câmara entende que o projeto inicial enviado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores trata apenas do primeiro turno. Além disso, a medida não inclui os ônibus dos transportes alternativo e executivo. Por isso, a Câmara espera um novo projeto. Mas o prefeito declarou que a gratuidade está mantida, mesmo sem sinal de aprovação na Câmara. Como é um serviço prestado pelas empresas, eu vou lá e pago. Então, quem está custando isso é a Prefeitura. A Prefeitura faz isso pela festa democrática. Se a gente dificultar a votação, menos pessoas irão às urnas. Então, as votações serão menos expressivas do que serão quando as urnas se abrirem, enfim, se todo mundo for. Então, o nosso objetivo é fortalecer a democracia. E não tem jeito, tem que ajudar as pessoas para poder comparecê-la nas urnas e votar. Nada de abstenção, nada de ninguém deixar de votar porque não tem o dinheiro da passagem. Então, é um dia especial, um dia para a democracia e todo mundo precisa colaborar, inclusive o transporte coletivo. 11 horas e 28 minutos, 28, né? Até o fim do mês, agentes de endemias devem visitar 29 mil casas em Manaus. A maioria nas zonas norte e oeste, onde há maiores registros de doenças por causa do famigerado mosquito Aedes aegypti. Como a dengue, por exemplo, né? E não é só a dengue, é a chikungunya também, a febre chikungunya. A meta é evitar criadouros do mosquito. Lembrando que a dengue está controlada, a doença está controlada, mas a gente precisa sempre, sempre ficar atento aos focos de proliferação do mosquito da dengue, trabalhando com a prevenção. Porque é muito mais barato prevenir do que ter que se tratar depois por causa de dengue hemorrasco ou coisa parecida. Vamos ver. Na casa desse industriário, que mora na zona norte de Manaus, ninguém nunca foi infectado pelo Aedes. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram visitas nas casas da área para localizar focos do mosquito. Por aqui, nenhum foi encontrado. E se depender do seu Antônio, a casa vai continuar livre deles. A gente tem que cuidar porque é um problema que está se alastrando muito, né? E se nós não for o primeiro passo, as outras pessoas não vão fazer o que você tem que fazer, né? A ciência registrou uma redução no período de janeiro a setembro deste ano em 53% nos casos de dengue, zika e chikungunya, em comparação ao ano passado. Em 2017, foram 870 casas registradas no mesmo período. Já esse ano, são pelo menos 412 registros das três doenças transmitidas pelo mosquito. As visitas dos agentes da CENSA vão ser realizadas até o final do mês. Nos locais, eles tentam encontrar algum foco do mosquito e fazem o tratamento para que ele não se desenvolva. 29 mil residências devem ser vistoriadas. O objetivo é levantar o nível de risco de infestação do Aedes nos bairros de Manaus e assim ter informações atualizadas para elaborar as estratégias de combate ao mosquito. O trabalho, ele consiste na gente fazer um levantamento de índice, certo? Onde nós vamos identificar nos bairros, os bairros que estão mais vulneráveis, os bairros que necessitam realmente de intervenção, né, com parte da infestação do mosquito. Na casa desse aposentado, esse depósito de água recebeu o tratamento. É uma participação muito boa, né, porque menos assim evita muita coisa, porque tem muita gente que não preserva o reservatório de água, né. E você vindo pela casa da gente, é uma coisa que previne muito já. E olha, só para avisar vocês, que quando for fazer a limpeza lá dos vazinhos, da água, que está muito tempo lá, tem que passar uma esponjinha pela parte de dentro dos objetos. Por quê? Porque ali ficam grudados os ovinhos do mosquito da dengue. E aí, cheio de água de novo, o mosquito vai lá, mergulha, o ovinho vai lá, mergulha e prolifera a larva da dengue. Então é imprescindível que seja feita essa sepsia, né. Tem que lavar, passar a esponjinha para tirar todo e qualquer resquício de ovos, de larva e tudo mais. 11 horas e 31 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa, tem dica aqui na tela, viu. Bora fechar o ano de 2018 em forma, no shape, maguinho, maguinho. Então vem cá comigo. Eita, que está tudo aqui arrumadinho para conversar com você, que está cansada já de estar acima do peso. Cansado ou cansado? Presta atenção. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Assim fica fácil emagrecer, não é não? Olha só, vou mostrar para você que tem do outro lado. Está vendo aqui? Esse complexo de fibras é o que tem dentro de baricaps. É um complexo de fibras que é absorvido, que é absorvido pela água. Olha só, está vendo? E ele incha, infla e forma uma espécie de gelatina, uma geleia, que fica dentro do seu estômago, ocupando o espaço da comida. São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282, e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. São 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutra Top vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra, kit baricaps, 0800 580 0282. Faz bem viver bem? Faz bem viver bem? Vamos para lá, manter esse corpo no shape, ficar bem magrinho com baricaps. 11 horas e 33 minutos, a gente vai para Parintins para saber quais são as últimas notícias lá da ilha com o Tadeu de Souza, que fala com a gente direto do estúdio Agora, Parintins, lá na ilha. Tadeu de Souza traz os destaques de Parintins. Alô, Márcia. Alô, parintinenses que moram em Manaus e acompanham o programa da comunidade. Márcia, veja como está a violência, a criminalidade em Parintins e nos outros municípios do interior do estado. Em Parintins, em menos de uma semana, em menos de uma semana, três casos, três casos, fora os da madrugada de hoje, que a gente ainda não conseguiu obter as informações. Primeiro, esse caso. Um aposentado foi morto a machadada dentro da Bajaradei. Polícia Civil está investigando. Na segunda-feira, um casal que distribuía droga aqui em Parintins foi preso. Na madrugada de ontem, uma dupla de jovens fazendo a mesma coisa e distribuindo droga nas bocas de fumo foi preso. Esta é a realidade da criminalidade em Parintins, na tela do Agora. O crescimento da criminalidade em Parintins vem assustando as famílias. Sem estrutura, as polícias civil e militar combatem o crime pela boa vontade e determinação de seus integrantes. Em Parintins, em menos de uma semana, um aposentado foi morto a golpes de machado, dentro de sua pequena embarcação, uma bajara. Na segunda-feira, um casal que trabalha para facções criminosas de Manaus, distribuindo drogas na cidade, foi preso pela Força Tática da PM. E com ele, uma porção de maconha, pasta base de cocaína e escândalo. Na madrugada de ontem, mais uma dupla a serviço do tráfico de drogas foi presa quando entregava maconha e pasta base de cocaína nas bocas de fumo da cidade. Tudo isso em menos de uma semana. Estou mostrando isso, Márcio, porque há uma falsa informação de que se reduziu a criminalidade em Parintins. Não se reduziu nada. A criminalidade é isso. Danão terminou a semana, três ocorrências, até ocorrências de ontem, que a gente, na madrugada de hoje, Márcio, que a gente, Danão, teve acesso na delegacia de polícia. Aqui funciona a segurança pela boa vontade da polícia civil e da polícia militar. Vamos mudar de assunto, vamos falar de eleição. Márcio, a Justiça Eleitoral está informada de que servidores públicos estão sendo pressionados a votar no determinado candidato. Esta pressão começou na semana passada, no sábado precisamente, quando esteve em Parintins. Uma equipe, exatamente, para começar esse trabalho de fazer essa pressão. Isso é crime eleitoral. Na tela do agora. A Justiça Eleitoral está alertando todos os servidores públicos que qualquer tipo de pressão, no sentido de que os mesmos votem em determinado candidato, é crime eleitoral e deve ser denunciado. É importante ressaltar que, nesse período de eleição, todos são livres para escolher, fazer suas escolhas nas urnas. E qualquer denúncia, abuso de poder, que nós chamamos, que caracteriza crime eleitoral, nós temos aí um canal direto com o tribunal, que é um aplicativo que se chama Pardal. Esse aplicativo pode ser baixado em qualquer celular e aí a pessoa pode denunciar o Tribunal Regional Eleitoral direto. E tem um dado mais estarecedor. Há informações, Márcia, de que aqui vai funcionar, a partir da semana que vem, ou já está, quem sabe se já não está, ninguém sabe, um esquema de compra de votos, R$ 200,00 cada voto. Essa é a história para tentar reverter uma situação aqui no município de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Deixa eu dar uma triste notícia para vocês. Aqui na capital não é diferente, não. Infelizmente, quem é detentor de cargos comissionados nas secretarias também sofrem ameaças. Vocês se lembram, quando vocês estudavam lá, organização social e política brasileira, história, do famoso voto de cabresto? O voto de cabresto era um voto, lá pela década de 30, década de 20, que os coronéis ficavam lá do lado. O voto era permitido, mas o voto não era secreto e ficava todo mundo, o dono da fazenda lá, o dono do pessoal, né, acompanhando o eleitor. Enquanto chegava lá e dizia, vota no fulano. Parece que a gente está vivendo de novo a década de 20, a década de 30. É um absurdo a pessoa ser detendora, ser funcionária pública e o funcionário público que não é estatutário sofre isso, sim. Sofre isso, que eu fiquei muito tempo dentro de uma secretaria, trabalhando como carro comissionado, e sofre esse voto de cabresto. Se você não votar no fulano ou no ciclano, vai perder o trabalho. É um absurdo, um absurdo. A gente está no século 21, no ano de 2018, e a gente ainda vê esse tipo de ocorrência. Do ser humano, em plena democracia, não ter liberdade para votar em quem ele quer. Não ter liberdade para votar em quem ele quer. Não deixe ninguém segurar o seu braço. É só isso que eu tenho para dizer. A melhor coisa do mundo é você ter o braço limpo e ter a capacidade e a possibilidade de votar em quem você quiser. É, escolha o seu candidato, não tenha medo. Sabe por quê? Primeiro, o voto é sigiloso. O voto é sigiloso para isso, para que ninguém seja ameaçado, para que ninguém seja coagido a votar em quem não se quer, por causa de promessas de emprego ou de manutenção de emprego. Isso é um crime. É um crime acontecer isso. E o outro crime que a gente vê, infelizmente, com o advento das nossas redes sociais, com o advento das nossas mídias, são as fake news. Abre o olho, eleitor. Abre o olho, eleitor. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Traz para mim a informação do WhatsApp agora. Não. Claro que não. Coloca uma tarja e traz para mim a informação da secretaria agora. Traz para mim a denúncia do telespectador agora, para mim aqui na tela, enquanto termino de falar sobre fake news. Não se deixe enganar. A fake news nada mais é do que uma nova modalidade de tentar ludibriar você e enganar você. É aquela história do coitado da criança que não está internada coisa nenhuma e tem gente proliferando informações no WhatsApp. São histórias mentirosas que são inventadas em momentos de desespero para perder, para poder você ser enganado. Não se deixe enganar com fake news. Não se deixe enganar com notícias mentirosas publicadas em redes sociais. E sabe de uma outra coisa? Vou dizer para você. Não republike, não compartilhe informações mentirosas. Não faça parte dessa nódoa, desse círculo de informações mentirosas, de aversão à verdadeira comunicação. Não faça parte disso. Não republike, não recompartilhe informações mentirosas. A internet está aí para trazer muita evolução na informação, na comunicação, informações rápidas, instantâneas, como a gente diz, simultâneas com as ocorrências que estão acontecendo no mundo inteiro. Tudo que está acontecendo no mundo, simultaneamente, você também vai ficar sabendo o que está acontecendo e não se deixe enganar por fake news. Nós somos pessoas do século XXI, detentoras de informações a qualquer momento, instantâneas, simultâneas com o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos nos deixar enganar, nos deixar levar por fake news. Não façam isso. Sabe por quê? Porque a gente só conhece... Eu ouvi isso uma vez de uma amiga minha, já está a informação aqui, vou já colocar a informação aqui. Eu ouvi uma vez de uma amiga minha me dizendo assim, existem aqueles verbos, provérbios, né, que dizem assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa, tire o dinheiro dela. Vou lhe dizer uma outra coisa que essa minha amiga disse. Você quer conhecer uma pessoa, coloque essa pessoa numa situação de desespero, numa situação em que ela se vê sem saída. E aí você vai saber do que aquela pessoa é capaz, do que aquela pessoa é capaz para poder se ver sem saída. Se ela for capaz de mentir, se ela for capaz de enganar, se ela for capaz de coagir, se ela for capaz de fazer todas as mazelas com seus pares, com as outras pessoas, Qual é o caráter que essa pessoa tem? Qual é o caráter? Porque quando uma pessoa tem uma boa índole, ela pode estar no lixo, ela não desvirtua a índole dela, ela não faz maldade com ninguém, ela não mente, ela não engana, ela não rouba. Agora, se ver uma pessoa desesperada, fazendo tudo quanto é tipo de coisa, fazendo valer qualquer coisa, Para poder se tirar daquela, se ver livre daquela situação de desespero, Aí você mesmo já faz a medida do caráter dessa pessoa. 11 horas e 43, vamos ver o que diz o nosso WhatsApp aqui, ó. Põe pra mim aqui o WhatsApp. Denúncia! Denúncia do nosso WhatsApp! Enche a tela, Gesiel. Denúncia do nosso WhatsApp. Estão fazendo isso em todas as secretarias e outras. Depois das 17 horas, tem que fazer bandeirada. Os funcionários são obrigados a ir fazer bandeirada. São os funcionários das secretarias. Agora eu digo pra você uma coisa. Funcionários das secretarias. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o nosso WhatsApp. Agora, é óbvio que nós vamos fazer a denúncia pelo Pardal, Pra que o Tribunal Regional Eleitoral possa saber direitinho e fiscalizar isso. Porque não pode acontecer. Ninguém pode usar a máquina pública, ninguém pode usar esse secretarias, Usar pais de família pra coagir essas pessoas a votar em determinado candidato. Candidato que está lá, na máquina, que está desesperado, está errado. Não pode fazer isso. A pessoa tem que ter liberdade pra votar em quem ela quiser. Dentro de secretarias não se pode fazer campanha, é ilegal. É por isso que o funcionário tem que se desvincular do serviço, do cargo público que ele está, Seis meses antes. Porque ele tem ali acesso ao povo. E ele não pode ficar dentro da secretaria fazendo campanha. E aí a gente vê, a gente vê as campanhas acontecendo dentro das secretarias estaduais. É um absurdo isso. É um absurdo. E aí eu digo pra você que tem do outro lado. É esse o comportamento de um político que quer gerenciar um Estado com isonomia, com correção, com retidão, Tirando do eleitor a possibilidade dele de votar em quem ele quer? É esse o político que você quer pra poder representar você? Tirando de você a liberdade de votar em quem você quer? Isso é democracia? Isso é ditadura? Isso não é democracia? Isso é ditadura? É o político que inventa histórias? É esse o político que você quer representando você? O político que inventa fake news, que circulam fake news por aí? Não. Vote em quem você quiser. Vote na pessoa que respeita o seu voto. Vote na pessoa que não te obriga a fazer coisa que você não quer. Vote na pessoa que não te tira da tua casa pra poder fazer bandeirada. É o que tá dizendo aqui a denúncia do nosso WhatsApp. Vote em quem você quiser. E não vote de cabresto. Não vote no cabresto. Não vote. Vote livre. É isso que eu digo pra vocês. Mais de um milhão de pessoas estão aguardando na fila a espera de uma cirurgia de catarata no país. E aqui em Manaus a espera é longa também. É enorme. Roda pra mim. A fila de espera na rede pública de saúde no Brasil para uma cirurgia de catarata é de quase um ano. Segundo o Conselho Federal de Medicina, mais de 110 mil pessoas aguardam pelo tratamento, que é a única forma de curar a doença. Essa é a visão de quem tem catarata. Mas basta uma cirurgia pra que a pessoa possa voltar a enxergar o mundo de uma maneira como há muito tempo não conseguia. Você tira o cristalino, que é a lente intraocular, é a lente natural nossa. A medida que a gente vai envelhecendo, ela vai se tornando turva, opaca. E a cirurgia é pra retirar esse cristalino e implantar uma lente artificial. A doença, que geralmente atinge pessoas acima dos 60 anos, chegou mais cedo em Dona Mirtes. Foi aos 58 anos que ela percebeu que estava com catarata. Tratou e hoje, três anos depois, tem uma vista de dar inveja. Hoje eu não uso mais óculos nem pra perto e nem pra longe. Foi um sucesso pra minha cirurgia. Eu vejo até o que eu não devo. A fila para a cirurgia no estado é grande. Os dados oficiais não foram revelados pela Secretaria de Saúde. Mas só nessa clínica particular, que é a maior do Amazonas e atende convênios com o SUS, são mais de 11 mil cirurgias por mês. É um absurdo a gente ver isso também, né? Uma cirurgia simples, que dura minutos. Quando meu pai foi fazer a cirurgia, meu pai não fez usando o serviço público. Infelizmente, também não consegui. Ele não foi encaixado, não foi colocado lá na fila pra poder. Estava demorando muito, já estava vendo mancha. E é coisa de minutos, é muito rápido. É rápido. Fazendo um mutirão resolve o problema de todo mundo. Só que tem que ter boa vontade. Eu quero ver cadê a boa vontade. 11 horas e 47 minutos. Vamos pro intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.